Até o fim Isso é inocente O tempo é novo O tempo é assim Pesando um pouco mais Então pode ver Tô ruim, mas Eu só quero você Não vou querer É indivíduo Isso é inocente O tempo é novo O tempo é assim Pesando um pouco mais Então pode ver O tempo é assim Eu só quero você Não vou querer É indivíduo É indivíduo É indivíduo É indivíduo Oh Oh